Socorro! Eu vou virar comida! Ahahahah! Meu Deus! Por favor, moço, deixa eu viver! Eu não tenho... Eu não tenho nada! Eu não quero virar comida! Deixa o meu Ibiza ficar vivo, por favor, moço! Eu só queria um... Um... Momento! Eu não... Aquela comida lá que eu roubei não era sua, era nossa! É que eu... É... Ah, eu desculpo! Meu Deus! E agora... Aí ele parou! Ai, graças a Deus! Sorritório dos Gartokos! Eu não quero, gente! Eu vou voltar! Desculpa, gente! E aí eu catei a beleza! Que me falou fera! E hoje eu catei! Estamos aqui em Criaturas of Sonaria No Roblox, pra jogar um pouco Com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir! E eu estou aqui com a nova Criatura, Iriza! Olha só que da hora, certo? Eu achei muito louco Essa criatura aqui, achei muito da hora E por isso eu... Eu vou virar comida de novo! Socorro! E por isso eu quis vir aqui Trazer pra vocês! Ok, eu entrei na água Sem querer, Senhor! Sem dar água ao doido! E por isso que eu quis trazer aqui pra vocês Essa criatura, beleza? Mas eu estou sendo devorado! Meu Deus! Ele quer muito me devorar! Socorro! Ai! Meu Deus! Moço, por favor! Me deixa... Só eu... Eu prometo que eu... Que eu não... Que eu sou legal! Ai, ele parou de me seguir! Então se você gosta de cri... Olha só, ele ficou com a minha carcaça! Nossa, eu nem sei se eu sou carnívoro, na verdade! Eu sou? Acho que eu sou! Ele ficou com a minha carcaça, cara! Arrouvou minha carcaça! Mas lembrando que eu não sou pró de criaturas oficionárias! Eu sou bem noob, na verdade! Então eu estou aprendendo aí com vocês, certo? Então por isso que eu já quis aqui correr pra gravar esse vídeo, beleza? Lembrando! Não esquece de deixar o seu like aí! E inscrever-se no canal pra gente chegar a 200 mil inscritos até o final do ano! Vamos que vamos! E se você é fã de criaturas oficionárias, comenta um aí! Porque eu vou dar amém em todos os comentários dos fãs de criaturas oficionárias! Que pedem muito pra mim gravar esse jogo! Maravilhoso! Tá, beleza! Pelo menos aqui tem todas as instruções! Eu consigo voar! E eu não sabia que eu voava! Eu podia só ter saído voando! Eu não sabia! Tanto de gente que falou Vera, ele voa! Por que você está correndo? Meu Deus, desculpa! Me perdoa! Eu não lembrava que eu voava, tá bom? Também tem outra criatura que eu vi que aparentemente é nova! É o Ouratum! Então se vocês derem bastante like e esse vídeo aqui for legal, eu trago o Ouratum pra vocês também! Meu Deus do céu! O que que é isso que tá aqui do meu lado? Senhor! Jesus! Ô moço! Por favor! Olha o seu tamanho! Cara! Deixa eu chegar lá em cima pra ver! Olha isso, cara! Como que pode? O negócio desse é tão lindo! Cara, os caras são muito loucos! Cara, é muito divino esse negócio, né? É muito lindo, cara! Essas criaturas de sonária são maravilhosas! Tá! Daqui a pouquinho eu vou ter que me alimentar! Eu sou um carnívoro! Aí eu posso comer como eu bebo as 50 unidades de comida ou água! Jogadores! É... Farejar 5 vezes! Pera aí! Deixa eu farejar pra gente ver aqui se tem alguma comida por perto! Olha só! Tem água por aqui! Comida tem lá em cima! Vou dar uma subida aqui! Acho melhor a gente achar comida primeiro! Água é bom? É! Mas... Ah! Aqui ó! Comida! Boa! Vou comer! Vou comer! Beleza! Beleza! A gente vai crescer aqui! Eu não sei quanto tempo demora pra crescer! Não sei se eu vou passar... É... Eu não sei quanto tempo vai demorar! Mas eu acho que eu vou passar um bom tempo aqui! Pra gente poder crescer relativamente bem! Então essa daqui é a nossa primeira fase! Agora eu vou comer! Vou me alimentar! Vou sobreviver! E daqui a pouquinho eu volto com vocês! Com a segunda fase! Quando ele crescer um pouco mais! Beleza? Então vamos que vamos! Opa! Acabamos de chegar na fase Team Age! Ok? Que aí já começa a nossa evolução! Que é muito, muito da hora! Eu acho que esse daqui é o que mais me chamou atenção nessa criatura aqui! É essa fase que é muito louca cara! Ela tem duas patonas gigantescas aí! É muito legal isso daqui! Bom! Tem algumas coisas aqui que eu não testei ainda! E eu queria também testar se ele tem alguma habilidade específica! Deixa eu dar uma olhada! Olha só cara! Como voa! Mano! É muito da hora cara! Essa criatura é muito incrível! A gente já tá um tempinho né? Sobrevivendo! Tava procurando comida! Tava procurando água aqui também por em volta! E aparentemente tá bonitinho! Olha só a galera ali interagindo! Tem... Minha comida e minha água tá de boa né? Eu tô conseguindo ir bem! E voa muito rápido essa criatura! É muito, muito rápido cara! Eu adorei demais! Porque eu consigo me locomover facilmente pelo mapa aí! Tranquilamente né? Eu não lembro quais são os botões tipo de interações etc que tem! É tipo... Mas eu tava olhando! Olha só! Tem algumas que é assim! Alguns efeitos né? Que se você segurar o botão tipo Z e o X faz alguma coisinha né? Que é bem da hora! Defini também uma casinha aqui! Um território pra mim! Ok! Quem tá em cima da montanha? Tá! Mas é melhor que seja assim né? Daí qualquer coisa a gente pode voltar aqui! E pelo menos nenhum carnívoro tipo mega grande vai conseguir alcançar a gente! Mas tá da hora aqui! Aqui tá muito, muito bonito cara! Gostei demais! Tá! Aquele solzão da hora! E vamos continuar né gente! Olha só! Aqui também tem comida água limpa né? Pelo que eu vi aqui! Tem água limpa por ali! E qualquer dica que você tenha! Você joga criaturas funcionárias com frequência? Tem uma dica aí pra mim? Comenta aí! Isso me ajuda demais! Beleza! Bora farejar alguma coisa se estiver aqui por perto! Preciso me alimentar um pouco! Vou aproveitar aqui ó! Vou tomar um pouquinho de água! Porque essa água aqui tá 100%! Minha saúde vai ficar de boinha! E daqui a pouquinho a gente já vai evoluir de novo! Crescer mais um pouquinho! Pelo que eu percebi! E eu preciso de comida agora! Hum! Pra cá tem comida tá! Deixa eu vir pra cá! Pra cá tem comida aqui embaixo! Olha só! Bem escondidinho! Mas tem comida! Então a gente vai comer! Vamos comer isso aqui! Essa costela! Não vou caçar ainda nada! Porque eu acho que eu nem tenho condições disso agora! Mas talvez uma fase maior! A gente possa fazer uma caçada! Concluímos aqui! Beleza! Agora essa fase aqui tá também quase concluída! Daqui a pouquinho a gente já vai crescer de novo! Provavelmente! Estamos evoluindo bem hein! Estamos indo bem até! Vamos lá! E chegamos na nossa fase adulta! Pelo menos aí né! A fase maior dele pelo que eu já percebi! É muito louco cara! Com o tamanho dele aumentou demais! Olha isso que louco! Tem aqui um detalhezinho no rabo e etc! Tem outras partes aí mano! Muito da hora! Ele parece tipo um dragão chinês sabe? Só que numa versão suprema! Estamos 70% adulto! Será que ele vai crescer mais ainda? Eu acho que não! Acho que ele já tá na sua fase maior! Pelo que eu percebi! Bem legal! Olha só! Tem alguém no nosso território aí! Eu vou deixar ele ficar por aqui! Porque eu não quero arriscar nada! Eu tenho uma habilidade que liberou agora! Que é o C! O C ele é tipo um raio que sai de mim! Eu tenho esse chifre né! Olha só! Eu tenho esse chifre aqui! E ele sai um raio! E daí eu atinjo os outros com sopro! Ok? Legal! Gostei! 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 Essa habilidade pode ser útil quando alguém estiver aí! Bem perto! Atrapalhando a gente! Nosso sopro aí é útil! E daí ele tem estamina né! Então a gente tem que usar aí com bastante inteligente! A gente não pode! Moscaco usando o sopro errado não! Senão a gente vai perder! Segurando V a gente tem umas chamadas vocais! Sentar e deitar! Temos algumas emotes! Tem como rolar na lama! Algumas interações né! Isso é bem da hora! Gostei bem! Gostei bastante! E olha só! Agora ficou tudo vermelho! É uma lua de sangue! Lua sangrenta! Olha só! Que louco cara! Essa lua gigante aqui! Nossa! Tá crescendo cada vez mais! E é legal que no criaturas do funcionário o mundo muda bastante e bem rápido né! Não fica travado! Tipo só de noite ou só de dia! Isso é bem interessante! Bem da hora! Gostei! Os anéis de corrida que estavam pelo mapa sumiram! Tinha alguns por aqui mas sumiram todos! Ok! Eu vou aproveitar e tomar um pouquinho de água aqui! O meu território tá bom né! Incrível que pareça eu tô super bem ali! Eu tô enorme cara! Vou tomar um pouquinho de água aqui! Ele usa as mãozonas pra tomar água! Isso é muito legal! Vamos tomar nossa aguinha aqui! Também vou aproveitar e comer alguma coisa! Aqui dentro ainda tem comida! Então eu acho que eu vou pra lá! Vou pra cá mesmo aqui! Eu nunca sei né! Então vou aproveitar! Que isso? Que que foi isso? Sou eu tá! Eu achei que o rabo fosse ser outra pessoa! Não sou eu! É que o bicho é grande mesmo! Tem que tomar cuidado! Será que eu sou muito forte? Eu não parei pra ver se eu sou tipo realmente forte! Se eu... Se vale a pena lutar contra outros! Eu acho que do jeito que eu tô sobrevivendo aqui! Vale a pena fazer tipo uma sobrevivência mais tranquila! Mas vamos ver! Bom! Tamo em... Deixa eu ver quantos porcento! Tamo em 85%! Vamos chegar em 100%? Bora lá então! Vamos ver como está o nosso crescimento! Estamos em 99%! Vamos lá! Para 100% adulto! Yes! Agora você pode se tornar um ancião! Você pode se tornar um ancião mais tarde através do menu! Tornar-se ancião! Chegamos na nossa fase suprema! Cara! Que massa demais! Cara! Somos o nosso... Somos um ancião agora! Olha só! Jovem ancião! E agora sim! A gente pode ir de ancião até o infinito aí! Se vocês quiserem uma parte 2! Comentem bastante aí! Ou outros vídeos de criaturas aficionárias! Ok? Eu vou fazer mais vídeos! Prometo para vocês aí! De criaturas aficionárias! Porque esse jogo tá bom demais! Cara! Tamo junto com a teia! Beijo no coração de todos! E até o próximo vídeo! Valeu! Ah! Que lindo!